Fala galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um Gordo Express, aquele quadro pra você pegar uma dicasinha, pra curtir o seu fim de semana e ir aproveitar a sua cesta. Galera, no Gordo Express de hoje a gente vai provar aí um relançamento de uma marca bem tradicional brasileira. Pois é galera, a Elma Chips está trazendo de volta aí os zambinos, aquele salgadinho sabor pizza da Elma Chips, e hoje nós vamos conferir aqui, ver se esse salgadinho está exatamente como era na década de 80, 90 e ver se ele está gostoso mesmo. Será que a Elma Chips conseguiu estragar os zambinos assim como eles fizeram com o Cheetos Tubo? Eu espero que não. Bom, vamos lá, já vai clicando aí no curtir, já vai se inscrever no canal se você não é inscrito e taca a vinheta que eu quero ver se esse salgadinho está bom logo, bora. Bom galera, é isso aí então, a Elma Chips trouxe aqui os zambinos de volta, o salgadinho sabor pizza da Elma Chips. Cara, os anos 90 foram anos assim maravilhosos com relação a salgadinhos, a gente teve de tudo. Minha avó era professora de escola estadual e ela sempre me trazia um salgadinho de jacaré. Eu não lembro qual era o nome desse salgadinho, mas ele era em formato de um jacaré mesmo, assim, né? E era uma época que os salgadinhos eram fritos ainda, no óleo mesmo, eram bem diferentes dos de hoje em dia, que são assados e tal. E era uma época bem criativa, assim, de salgadinho, tinham vários sabores gostosos, formatos diferentes, várias marcas, era muito legal. Não me lembro o nome desse salgadinho de jacaré, quem souber, coloca aí nos comentários e me fala, eu amava isso, eu, putz, adoraria relembrar isso, eu nunca lembro o nome dele. Bom, mas chega de enrolação, nós tínhamos aqui também os zambinos, que era o salgadinho sabor pizza, Delma Chips, entre outros, que aí tinha o Cheetos, que era sabor queijo, Cheetos Bola, que era sabor queijo chulé, tinha o Stixi, que são aqueles pretzels americanos, né? Que aqui é o nosso Stixi, que o pessoal costumava tomar muito com uma cervejinha e tal, e vários salgadinhos interessantes aí. E o Zambino foi um que saiu, que foi embora na década de 90. Eu mesmo tenho pouquíssimas memórias com ele quando novo, porque ele foi um salgadinho que não perdurou tanto, assim, na minha infância pelo menos. Mas, então, Elma Chips trouxe ele de volta, relançou ele o salgadinho, e hoje a gente vai provar e ver se ele está gostoso tanto quanto antigamente. Eu acho muito difícil, mas vamos lá, vamos provar, vamos ver o que a gente acha. Por que que eu acho difícil? Os salgadinhos hoje são assados, tem toda aquela coisa de tirar gordura trans, etc. Eles estão muito diferentes, ó. Aqui já tá falando que ele é assado, eu já esperava. A cor dele tá muito bonita, ó. Formato também. Tá gordinho, tá bem bonitinho. Vamos ver se o sabor tá legal. Nós provamos aqui o Cheetos Tubo e foi uma decepção, tá? Vou deixar o vídeo aqui em cima, vocês assistam depois aí. Vamos ver se o Zambinos vai ser tão gostoso quanto, vai ser ruim, vamos ver o que vai ser dele. Bora. Galera, o que tá me impressionando é que o Zambinos, ele não tá parecido com o Zambinos. Ele tá muito parecido com o salgadinho de pizza da Turma da Mônica. Se eu não me engano, o sabor pizza era o da Magali. É, eu acho que era. O Lua era o Mônica. O Anel de Cebola era do Cebolinha, né? Tinha mais um que eu não lembro qual que era. Coloquem aí nos comentários se vocês lembrarem. O Zambinos tá parecendo muito esse salgadinho de pizza aí da Turma da Mônica, cara. E tá bem gostoso, sabia? Tá aprovadíssimo, velho. Que delícia. Eu adoro o salgadinho sabor pizza. Ficar entre nós não tem nada a ver com o sabor de pizza, né? Mas o nome é pizza, a gente aceita. A pergunta é, esse Zambinos está parecendo com o Zambinos de antigamente? A resposta que eu vou dar pra vocês é um pouco complicada. O Zambinos, ele não durou tanto na minha infância. Não foi o salgadinho que eu comi tanto assim. Eu comia ele, mas ele foi embora muito rápido. Então a minha memória gustativa, ela não está fresca como deveria. Diferente de outros sabores que eu lembro facilmente. Por exemplo, o Chitus Bola. E o Chitus Tubo, que era maravilhoso, e a Machips conseguiu desgraçar ele. Eu posso dizer o que a respeito dos Zambinos? A massa dele, a massa, o salgadinho por si só, está gostoso. Ele está meio puff, né? Ele entra naquela categoria puff de salgadinhos. Claro que não é tanto assim, mas ele é mais maçudo. Ele não é tão aerado. Que foi o que aconteceu com o Chitus Bola nessa última vez que a Machips trouxe. Ele sim me lembra algum sabor, mas ele me lembra muito mais o salgadinho da Mônica do que de fato o Zambinos. Porque talvez eu tenha mais essa memória do salgadinho da Mônica na cabeça. Bom, galera, aprovado. Esse aqui eu paguei R$3,99 lá no Tateno, tá? Já está em vários supermercados aí. Vocês já encontram em vários lugares. Comprarei de novo, sem dúvida alguma. Posso falar aqui dos salgadinhos atuais? Esse aqui deve ser o melhor da Machips que está no mercado, tá? Bom, galera, a Machips também lançou aí um novo Fandango, o sabor queijo derretido. Ele é em formato de espiga. Está vendo isso que eu estou falando para vocês lá do passado? Que tinha uns formatos diferentes de salgadinhos e tal. Parece que a Machips está mergulhando um pouco nesse mundo de volta. E eles estão certos. A Machips, eu não sei o porquê, sei lá qual foi o motivo, qual foi a estratégia que eles utilizaram. Eles acabaram trazendo os salgadinhos deles muito para uma pegada de comida saudável. E, gente, é salgadinho. Não tem como isso aqui ser comida saudável. Isso aqui nunca vai ser comida saudável. Então, já que é para fazer um negócio que não é saudável, faz o negócio direito. Faz o negócio saboroso, mais gostosinho, certo? O que eles fizeram com o Cheetos Tubo foi assim, nossa, foi doído, cara. Doído. O Cheetos Tubo era meu salgadinho favorito e eles estragaram pra caramba. Mas tudo bem. Estou feliz com os zambinos, parabéns a Machips. É isso que a gente precisa. A gente precisa que vocês estragam mais coisas desse tipo, tá bom? Vou provar esse Fandangos lá no meu Instagram. Quem quiser já me segue lá. Vai aparecer aqui no final do vídeo o meu Instagram. Você já vai e já me segue. Gostou desse vídeo, galera? Vamos engordar esse like. Clica no like, compartilha com seus amigos, marca todo mundo. Não esqueça de seguir a gente. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Vai lá, me segue no Instagram pra você conferir aí este review do Fandangos de espiga de milho. Formato de espiga de milho com sabor de queijo derretido. Beleza? A gente se vê então no próximo Gordo Express.